Mas não precisamos Vamos falar Um pouco de música Toda a vida Mas não precisamos Uns como os outros Um pouco de música Toda a vida Cantar sobre A vida e amor Cantando sobre O amor Vamos cantar Sobre o amor Vamos cantar Sobre a vida Vamos conter Música juntos Vamos dançar Juntos envolvamos Toda a vida Um pouco de amor Mas não precisamos Uns como os outros Um pouco de música Toda a vida Mas não precisamos Uns como os outros Um pouco de música Vamos cantar Vamos cantar Sobre a vida Vamos conter Vamos conter Música juntos Vamos dançar Juntos Todos devolvamos Toda a vida E um pouco de amor Mas não precisamos Um pouco mais altos Um pouco de música Toda a vida Música 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 Música